Com esse problema da camisa, não. Não. Não teve. Claro, você tem um elenco de 30, cada um tem uma ideologia diferente, cada um tem sua religião diferente, cada um tem seu pensamento diferente, mas em nenhum momento deixamos de respeitar o que tinha que o clube manifestar naquele momento. Todo mundo, todo mundo. Então não teve... Essa questão não teve nenhum problema, não. Nenhum problema, sinceramente. Tivemos a reunião para dizer qual era a camisa que a gente ia usar, da maneira que a gente ia ter que se comportar. E, cara, é institucional. A gente trabalha no clube, ali ninguém, não teve problema nenhum, não.